Tô olhando, Egito, faraó, faraó, faraó Deus, ilimitado infinita no universo Predominante esquema mitológico A ênfase do espírito original De nenhum conformará no Éden novo um cósmico A emersão, Deus, ilimitado como aconteceu A emersão, Deus, ilimitado como aconteceu Eu falei, faraó, faraó, faraó Desorrolou pelo rio Pirâmide, abassa, Egito E desorrolou, é, gritão Que maramara, maramara, milha Que maramara, maramara Ô Jorge Paraó 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 Como é? Que maramara, milha Que maramara, milha Elimitado como aconteceu Oh, no, no Minha Elimitado como aconteceu Se emersão, o que é? Que Segura O que é que faz o terror? Acostumado com o bebolado Acho que o passe é do seu sapato Tô dando a dar a dar Acho que é da talavada Vamos, barabá Vamos, barabá Vamos, barabá Embora mais, fala, Mauro Eu deixarei o Paulinho O seu cabelo enrola Agora eu deixo de beber Salte-me o sol dentro do seu sapato Mas se dispensa do seu cabal E aí, e aí, e aí Pra Brasil Vamos para lá Vamos para lá Vamos para lá E para mais eu Eu deixaria a areia Com a esperança de você Ô Jéssica Salte-me o salto é do seu chapá Passa-me o esforço é do seu cabal E aí, e aí, e aí E aí, e aí Calimbra o copo aí Vai, vai, vai Vamos para lá Vamos para lá Vem para mais eu Vem para mais eu Quebra, Jairinho Quebra, quebra, quebra É com você, vai Vai Faz aquele negócio Que o maestro ensinou Vai, bora Quem te vê passar Se morrer Não sabe o que é sofrer Tem que ter você aqui Sempre tão linda Com levar o sol No teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E achar nada Com alguém sem carinho Eu me sinto sozinho Eu me acordo em solidão Eu nunca acreditei na ilusão De ter você aqui De ter você aqui Solidão Com o nosso destino Eu passando o dia Esperar Você sempre nota Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Com alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Com alguém sem carinho 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 Eu sei que você já não gosta de mim Sei que eu não sou quem vai me dar mais Tá errado, né? Pra mim Mas vou reconquistar seu amor Tudo pra mim Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Com esse amor ninguém pode Minha deusa, tia de salão, linda teu jeito todo mundo gosta de te ver com seu coração, pois essa noite só vai dar eu e você. Com esse amor ninguém pode só água, pra apagar o fogo, levanta a mão. Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Eu também gosto de amor Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Boa Ana Júlia Italino, 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 Roça com você, vai, vai, vai!